Bem, agora deixa eu contar uma novidade pra vocês. A TV Jornal está de cara nova, com a linguagem mais moderna e digital também. Dá só uma olhada nas mudanças. Simbora conhecer a nova cara da TV Jornal? Pois é, a gente mudou, mas sem perder a essência. E mudar faz parte da nossa história. Lembra como era a marca da nossa TV nos anos 60? Ao longo do tempo, ela vem ficando bem mais moderninha. Vê só a evolução. Agora, as cores da bandeira de Pernambuco, presentes também na nossa logomarca, estão mais vivas e apontam para o futuro. Olha direitinho, elas formam até a letra J de Jornal, claro. E tem mais novidade. A gente deixou todas as letras em minúsculo, todas com o mesmo tamanhinho, que é um simbolismo pra dizer que todo mundo é igual e estamos juntos e misturados. A nova marca e o novo estado de espírito que envolve todo o sistema Jornal do Comércio foram apresentados pra todo mundo que faz parte da empresa. O auditório da TV Jornal ficou lotado. E a festa foi do jeitinho que o pernambucano gosta, viu? A cara é nova, mas a TV Jornal continua sendo a TV que o pernambucano se vê, com informação, diversão e espaço pra sua comunidade. A gente quer a ajuda de você, telespectador, pra poder participar disso também. Então manda tua história, participa da nossa programação, manda sua sugestão, crítica pelo nosso WhatsApp. A gente quer que você esteja sendo visto aqui dentro, a gente quer fazer parte da vida que você participa aí fora. A TV Jornal é humana, transformadora e antenada, vice? E digo mais, agora é daqui pra melhor. É daqui pra melhor, gente. Tem um clipe muito legal pra marcar esse novo momento da TV Jornal. Bora ver? É daqui pra melhor, é daqui pra melhor, é daqui pra melhor. A alma de pernambucano, pernambucano que só... De Pernambuco, Brasil e do mundo, eu quero mais conectando tudo. Do asfalto pro morro, sertão litoral. Eu olho pra frente na TV Jornal, o planeta ficou digital. Mas aqui o abraço é real. Quero me ver, TV viver, fica mais junto eu e você. É daqui pra melhor, é daqui pra melhor, é daqui pra melhor. A alma de pernambucano, pernambucano que só... A TV Jornal é que nem tu, só melhora, pinta embora. TV Jornal é daqui pra melhor. E aí, bora junto com a gente? Muito show, muito show. Faça fazer a dança, né, não? É daqui pra melhor, é daqui pra melhor. Já pode fazer a coreografia, tá? Você também pode fazer essa coreografia em casa e mandar pro nosso WhatsApp, tá, gente? 99168-0167. Você dança e manda o vídeo pra cá, que vai aparecer nas nossas redes sociais. É nesse clima do sextou que o meio-dia tá acabando agora. Segunda-feira a gente volta às 11h20 e a notícia continua com você daqui pra melhor. Beijo pra você. Sextou, vamos embora.